Pastor, verdade que o inferno festeja o aborto? É verdade, infelizmente. É verdade que a pessoa que comete tem sérias consequências? Sim. Vou piorar. O aborto, quando ele é feito, ele atrai demônios específicos. Então, quando uma mulher aborta uma criança, existe um grupo de demônios que são atraídos por esse sacrifício de fetos. Tanto que no satanismo, se eu não me engano, eu falo disso lá no livro Revelação com as Filhas da Luz. Tem rituais feitos com fetos de 7, 8, 9 meses de idade ali, que são específicos para isso. É igual, tem rituais com sangue de menstruação, tem ritual com aborto. Satanismo é uma sujeira, uma desgraça. Mas não são todos os ramos do satanismo. Existem ramos do satanismo que não faz isso, existem ramos que faz. Segundo. Agora, vocês colocaram um corpo.